Eu, né? Maldito, seu safado! Xiu, xiu, xiu! Ó, eu tô reconhecendo essa aliança. Essa aliança! Toma um susto, né? Toma aqui! Essa aliança, mamãezinha e minha dindinha, é a aliança que eu dei para a mulher amada, para a minha mulher amada, a qual eu quero fazer um quartino puxadinho a mais. E que mais? Pra criar os nossos ponhanhoquinhos. Isso! Oh, bebê! Ai, que lindo! É, eu encontrei ela no meio das roupas, e aí o Cris acabou falando pra mim que ele queria fazer uma surpresa pra mim. É, e é uma surpresa pro Cris também, né? Ô, médico, querido, saiba você que eu sou um homem romântico. Verdade. Fui criado por mulheres incríveis. Tá bom, meu querido. Então foi tudo parte de um plano perfeito. Perfeito. Um roubo perfeito. que essa aliança é minha. Ai! Meu Deus! Que foi, bebê? Meu Deus! Que foi, bebê? Eu não acredito que a apunhalada nas costas... Alô, bebê? Me segure, me segure. Estourou, estourou, estourou. Estourou, estourou. Eu não acredito que você acabou de se divorciar da minha irmã e já quer pedir a minha namorada em casamento, cara safado. Que conversa é essa, médico? Não vem dizer que é besteira de novo, tá rindo de quê? Luciana não cutuca a onça com vara curta. Gente, mas é a única vara que ele tem desse tamanhinho. Eu posso explicar. Hoje de manhã eu percebi que a Luciana tava me tratando, assim, mal, né? Além do normal. E aí, eu fiquei pensando, o que que eu podia ter feito de errado? Ah, você quer em ordem alfabética ou em ordem cronológica? Só que aí eu me lembrei que eu havia esquecido a data de aniversário do nosso casamento. E pra me redimir, o que que eu fiz pra me redimir? Eu comprei esta aliança aqui, ó. Na verdade, fui eu que comprei a aliança. Eu passei o dia inteiro investindo no amor. Mas agora, meu querido, eu fechei pra balanço e não sei se um dia reabrirei. Esse negócio de amor é investimento de alto risco. Poucas chances de retorno. Ai, gente, olha só, gente, olha só. E eu peguei e coloquei a aliança junto com as tuas roupas. Só que o Cris pegou por engano e misturou com as roupas da Soraya. Eu não lembro, eu não lembro. Que romântico, hein, Américo? Mas não vai pensando que eu vou esquecer as besteiras que você fez só por causa de uma joia, tá? É. Quero ver com que dinheiro você vai comprar duas joias. Américo, hoje no aniversário do nosso casamento, tu tá doido, cara. Não é aniversário do nosso casamento? Não. E tu tava estranha comigo por quê? Eu tava chateada de manhã porque eu já falei mil vezes pra você tirar aquela caixa gigante do quarto com as suas coisas e você só procrastina. Quem é essa procrastina? Ô, pai, você não falou que ia pesquisar? Eu deixei pra depois. Todo dia, minha filha coitadinha, topa com a sua caixa enorme. Pode ficar tranquilo que eu vou tirar isso, tá bom? Vou tirar. A não ser, Luciana, que você tenha... mudado de ideia, né? Vem cá, Américo! Eu não entendo como é que você enfiou na cabeça que hoje, justamente hoje, era o aniversário do seu casamento. Ele acertou a data, só errou o casamento. Olha só o que a minha mãe postou. Dia de lembrar o B.O. que eu passei pra frente. É o outro. É o outro. É o outro. É o outro. Hashtag pior dia da minha vida. Três diabinhos. Mais um divórcio, o Américo pode pedir música no Fantástico. Américo, disso você lembra, né? Você passou do limite comigo, tá ouvindo? Passou do limite! Vem! Mãe, por favor, né? Você sabe que o papai só para no limite quando é o programa da TV.